Permita-me, senhorita, se eu te dar um conselho. O caso está ficando perigoso e estão sendo ameaçados por temíveis bandidos. Uma mocinha como você não deveria se aventurar, mas eu sou jornalista, seu presencioso. Espero que a profissão não te impeça de aprender a cozinhar. Seja como for, vou convidar você para o jantar, para te envenenar. Hum, então encontro marcado. Olá, inscritos, membros e demais usuários do YouTube. Sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado. Essa é a parte 2, mostrando a minha recém-coleção de Spirul e Fantástico. Não só mostrando, mas também fazendo um breve resumo e também estou fazendo uma análise. No final do vídeo passado, eu mostrei a vocês rapidamente os sites em que eu já comprei, mas em certo momento fica meio limitante. Então vamos ver até onde eu posso ir. O roubo do Márcio Bilami. Como visto no final da HQ anterior, Spirul e Fantástico lamentam ter dado ao zoológico o Márcio Bilami. Apesar desse ficar sempre muito feliz em vê-los, Fantástico até disse que é como se estivessem visitando um filho na prisão. No entanto, antes de poderem fazer algo, recebem a notícia de que o estranho animal faleceu, cujo corpo sumiu. Mas acreditando que o ladrão não sairia até o fechamento, eles esperam a noite para agir. E entramos em uma cena de perseguição noturna mostrando que mesmo mais calmo e sóbrio de fantasia, Spirul pode ficar mais irritado do que seu colega Tintin. Ambos conseguem um endereço e informações suficientes para chegar ao país magnana, magnana, e ver que o Márcio Bilami está em um circo. A história é boa, gosta da sequência de perseguição no começo, uma viagem internacional para fazer uma investigação, Fantástico se mostra bem editado quando o animal do título é maltratado no circo, E o personagem do jogador de futebol, Valentim Moletti, também foi um ponto bom. Apresentado nessa história é outro personagem mutante em Spirul e Fantasio. Inicialmente um vilão, ele rola o Márcio Bilami por dinheiro para sustentar sua família. Ele retribui Spirul e Fantasio por dar a ele uma segunda chance e acaba salvando o dia. E o que dizer da pura comédia pastelão entre as páginas 29 e 32? Pura comédia pastelão! A história muito bem desenhada, muito bem, 4 estrelas. O chifre do Renunceronte. Na minha humilde opinião, essa é uma das melhores aventuras que lide Spirul e Fantasio, e no meu curto e em breve custoso repertório do personagem. As coisas não começam bem para Fantasio. Seu último artigo foi recusado pelo jornal, e parece que eles contrataram um novo membro da imprensa muito competente. Então ele decide armar um falso assalto com Spirul em uma loja de departamentos, para ter notícia. E ambos acabam esparrando em um crime de verdade. Os pilotos de carro que foram vistos em Spirul e os herdeiros aparecem novamente aqui com um projeto de um automóvel inovador, que chama a atenção de bandidos, levando a uma aventura perigosa. Sendo até mais específica, levando a todos para uma viagem ao continente africano. Só na página 47, o título da Gaki se justifica. Eu daria a ela um outro nome, como o Projeto Roubado, Torbobote em Perigo, ou o Alto e a Jornalista, sei lá. Ao menos, quando o título se justifica, vemos que os dois amigos são contra a caça de animais, espero que não unicamente por ser uma área de reserva ambiental. E, embora eu não vá condenar um nativo por querer matar uma gazela para comer, eles não podem ver os balões de pensamentos dos outros. Então, muito bem, gostei. E eu disse viagem à África, não é? Sinto muito. Mas não vai me perguntar sobre a representação dos africanos dessa vez. Pois o que mais me chamou a atenção foi a introdução de Cicotine. Embora eu possa observar que a representação está melhor do que o de Spirul entre os filhos. Eu não só shippo ela com o Fantasio aqui, porque ela parece uma adolescente da idade do Spirul, enquanto o loiro, sem dúvidas, é um jovem adulto. Então, ainda sem chips. Cicotine é uma jovem jornalista iniciante e recém-contratada do Le Moustique, e que, se não acompanha os protagonistas em cada quadro, não deixa de estar bem próximo dos mesmos objetivos ou até um passo à frente deles. A história foi publicada em álbum em 1955. Certo que Fantasio se mostra um pouco machista, mas isso é ele vivendo em 1955, e não o álbum. Pois Cicotine é escrita sempre respondendo e sendo perfeitamente capaz de uma investigação. Quando os dois não podem fazer uma viagem de avião, a moça consegue se esconder dentro de uma caixa e partir com ele. E enquanto Fantasio acha que ela está indiferente e apenas se maquiando em frente a um inovador modelo de carro, na verdade, ela está discretamente tirando fotos com o espelho. Talvez alguém diga que ela fala demais, mas é disso mais como uma forma que a história arranjou de expor a situação do mistério a Cicotine e a Fantasio e aos leitores. E mostra também que ela consegue bastante informação, não é? Como uma jornalista competente. Mas como fica Cicotine nisso? O rapazinho não parece subestimar Cicotine, e no meio dessas discussões ele não se mete, mas ama as expressões dele. Eu poderia dizer que a jornalista Cicotine é um elemento que distancia as aventuras de Cicotine, e como já dito, a falta de personagens femininas lá não me incomoda nem um pouco, o que não me impede de apreciar aqui. De acordo com a Wikipédia, a introdução da atrevida e perspicácia Cicotine no universo de Spiro foi bem à frente do seu tempo para os quadrinhos belgas. Ela retorna em várias outras histórias. Eu não sei como ela é em outras histórias e por outros autores, mas gostei dela aqui e nas adaptações audiovisuais que eu já vi. Quer outra coisa que separa um pouco mais de Cicotine? O editor do Queens pediu a Frankin para retocar uma sequência inicial quando os bandidos perseguem Spiro e Fantasma na loja de departamentos, removendo as armas. Bem desenhado, boa introdução de personagem, boa piada recorrente de Fantasma e sua lembrancinha do norte da África. Quatro estrelas! Quatro estrelas! O ditador e o cogumelo. Na história anterior, note que não vemos o Márcio Pilame. Ele estava no bosque do Conde onde nossos heróis vão visitá-lo e onde o caos começa. O animal amarelo pega o Metamol, um estrado de cogumelos capaz de amolecer metais e deixa rastro na vida de Chapinhar. Depois disso, definitivamente, Márcio Pilame deve voltar à sua terra natal, apesar de que Spiro cogita levá-lo de volta ao zoológico, pois eles são os donos. Mas como o Zul fechou, o plano inicial está tão de pé quanto a quilométrica cauda do animal. E graças a ele, os dois são expulsos de um navio e de um avião, caindo, enfim, na Palômbia, onde as coisas não vão tão bem de maneira política. Por acaso, o ditador do país passa por Spiro e Fantasma, ordenando sua presença. Ninguém mais que Zantasma, que propõe aos dois fazerem parte de seus planos de invasão à terra dos vizinhos para se apoderar de suas riquezas. Naturalmente, ambos se recusam de forma enérgica, só para serem presos. Agora, o invêncio do Conde parece oportuno. Nossos heróis fingem se aliar a Zantafio, aliás, General Zantas, não só para ter sua liberdade, mas para evitar a guerra. E contarão com a ajuda de Cicotine para derrubar esse governo. Eu li essa história em um dia muito boa. Vemos novamente o Conde, que não está em uma trama onde eu chamaria de moral dúbia. Vemos novamente Cicotine, com sua engenhosidade e esperteza novamente surpreendendo. E vemos novamente Zantafio, com sua ganância descaso pela vida humana e sua mente astuta multiplicadas a nível internacional. Bem, em partes. Mas vamos por partes. Fantasio lembra que prometem devolver o animal à liberdade. E Spear quer levá-lo de volta ao zoológico, pois lá eles são os donos legalmente. E tipo, se for para pensar assim, o roubo do Márcio Pilame é simplesmente uma história inútil. Porque passaram por tudo aquilo, para no final pensar assim, a instituição achava que o bicho estava morto, vocês simplesmente podiam ter levado para Palombia assim, essa coisa. Coisa, aliás, que felizmente não vai para frente, porque o lugar fechou. Então essa parte é inútil e confusa. E com exceção de que talvez possamos apreciar os dois agindo de maneira correta legalmente falando, é inútil, só inútil. Enfim, na ditadura da América do Sul, por que sempre América do Sul? Ao aceitarem serem generais de fachada enquanto trabalham contra o regime, Spear é como deve ser um protagonista do gênero, espertíssimo, sabe que as pareces são ouvidos e finge bem para Zantago, e não está totalmente convencido da fidelidade da dupla. Agora minha dúvida é a seguinte, General Zantas, você conhece seu primo e a índole do seu melhor amigo? Sabem que ambos partilham de um caráter imoral que desaprovariam seus planos de invasão e guerra. Então por que você conta tais planos e propõe parceria porque os iam passando na rua? É muita burrice! É óbvio que eles não só iriam se recusar, como iam tentar te deter. O mais inteligente seria esperá-los irem embora e iniciar a invasão. Mas tudo bem, sem isso, sem história. Do outro lado temos Secotin, tal como seu nome sugere, ela está na cola dos protagonistas e a ajuda não só sendo um meio de comunicação seguro entre a dupla e Chapiná, mas também sabe pilotar um avião, coisa que nenhum dos dois sabia. Evidentemente, Fantasia duvidaria das capacidades da colega, mas note que Spiro não pergunta se ela é capaz de pilotar, pergunta se ela poderia pilotar, bem ou menos na tradução em português. Mas seu comportamento diz muito. O plano era usar o metamodo de Pacome para derreter o armamento do exército de Zantas através de bombas, isso enquanto Fantasia usa sua metralhadora igualmente inofensiva. Às vezes eu acho que essas HQs tinham medo de matar, ou pelo menos a editora nesse momento. Não que eu tenha problemas com isso, quero protagonistas que não matam de modo nenhum, só não quero protagonistas que derrotam um vilão e o deixam solto. Que isso? Sério? No final, esse bicho amarela prefere voltar em silêncio com seus amigos humanos, enquanto o loiro sentimental discute com um ruivo mais prático e racional. Se me permitem um paralelo, enquanto Spiro e Fantasia desejavam devolver a um animal sua liberdade, acabaram por devolver a liberdade a um país inteiro. E nas palavras do próprio Spiro, nada vale mais que a liberdade. Só não me pergunte em que situação o país ficou depois disso. Eu dou cinco estrelas, porque tem pequenos defeitos, mas são isso, são pequenos. Pequenos o suficiente para se considerar. Então, cinco estrelas. Bem, essa foi a última história de André Franquin que hei de falar nesse vídeo. Ou melhor, nesses três vídeos. Então, damos um salto para 1972, Abadie Misteriosa. E já começa errado, pois é o retorno da aparentemente derrotada Organização Triângulo, que foi introduzida em glicose para Noemi. Porém, de acordo com sinops em sites, essa história não foi publicada no Brasil, sem falar que Abadie Misteriosa, se constatei bem, é o terceiro álbum do autor. No entanto, parece ser a única dele que se encontra por aí para comprar. Enfim, A Organização Secreta Triângulo retorna nessa aventura com o sequestro de Itokata, amigo japonês de Spirit Fantasia. Essa dupla partirem em seu socorro e enfrentar os segredos da Abadia. E eu não tenho muito o que falar. Claro que o cenário de igreja abandonada, que esconde um tesouro, ou, nesse caso, esconde a base de uma sociedade secreta, é interessante. Mas eu não tenho muito o que falar. Spirit é inteligente e corajoso, segue a pista certa de primeira, sem dificuldade, fantasia nem tanto, e Spirit não pensaria duas vezes antes de dar minha volta e voltar para casa por algum motivo, sem sede nenhuma de aventura. Sinto que tudo interessante ficou no álbum anterior. E esse meio meh, então não posso julgá-lo de maneira justa? Quanto ao estilo artístico desse artista, o que pode ser dito? Temos personagens mais cabeçudos, expressões mais exageradas, um traço mais cartunesco em comparação à fase anterior. Mas vamos olhar isso de bem mais perto, pois Frankin, com tanto tempo que trabalha com esses personagens, não manteve um só traço. DJ desenhou Spirit com um topete cheio de fios, três botões pequenos uniformes e calças largas. Fantasia de maneira bem irregular e expressões exageradas. Mais tarde, Frankin, em seu princípio com os personagens, desenhou Spirit com várias linhas para o sujo do topete, jaqueta curta e justa e calças bem largas. Botões ainda pequenos. E desenhava Fantasia de maneira mais regular, com o nariz médio. As calças tinham dobras e os sapatos contornos proporcionais e realistas. Depois, o cabelo de Spirit começa a ser desenhado com mechas em seu topete curto e não mais fio por fio. Jaqueta que já não mais parece um bolero e é mais larga. Porém, já mais pra frente, Spirit fica com as mechas do topete mais altas e o nariz mais fino e o pescoço fino também. Os botões enormes e a sua calça que tinha ficado o tamanho certo agora fica reta. Já Fantasia fica com a cabeça mais redonda e ele parece ser mais magro e mais baixo. Seu nariz fica maior e as suas calças ficam completamente retas, sem detalhes no tecido e sapatos que são só formas ovais achatadas, com calcanhares avantajados. Quase um traço de Loud House, eu diria. E o que Fornier faz? Só exagera mais essas coisas. Spirit tem um topete em mechas e um nariz bem fino e calça setas. Sem uniforme, na verdade. E Fantasia é o mais cartunesco. Nariz grande, menos alto, calça setas, com formas ovais e um pouco mais detalhadas para o sapato. Orelhas caídas em ambos. As expressões exageradas, só que bem mais cartum. Claro que ele tira o uniforme de Spirit e torna as coisas mais... O ano 70, mas isso não vem em questão agora. Deve ser o traço que menos gosta, mas cada autor deve ter seu toque. Parece contrastante com o Spirit Fantasma de Franquim, em Spirit e os Herdeiros, por exemplo. No entanto, depois se aproxima um pouco e o Spirit e os Herdeiros já está mais longe do que Gigi desenhava também, não é?